Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Olha, esses aqui são os mimos que eu ganhei domingo da Fernanda, que estava na casa dela. Essa aqui é uma bijua, que lindo, o brinco e o cordão. Achei lindo essa bijua. Aqui são duas calcinhas, muito bacana, parece até umas cuequinhas. Aqui embaixo é uma bermuda de lycra, linda, cinza. Aqui é o perfume, aqui é uma necessaire, bem pequenininha, olha que linda. Pra não estar saindo de bolsa quando você vai no banco, no mercado, né? Coloca só o necessário aqui, achei maravilhoso. Vindo pra cá, esse aqui é da Fabiane, olha aquela calcinha linda que eu ganhei. Ganhei essas calcinhas também da Fá, um dia desse fui encontrar com ela no shopping. E esse tênis aqui, acho que é um sapatênis, né? Ela tinha me trazido em dezembro em verde, mas ficou grande. Aí ela levou pra trocar e me trouxe agora esse último encontro que eu tive com ela no shopping. Não importa que veio atrasado os presentinhos, o importante é que elas lembraram de mim, né? Eu até falei, não se preocupa, não precisa se preocupar. Eu, quando eu quero alguma coisa que eu necessito, eu vou e compro. Mas se eu falo pra elas, ah, eu vou precisar comprar umas calcinhas, olha aí. Fabiane comprou meia dúzia, linda elas, toda rendada. E a Fernanda pegou duas de lycra, o perfume, a biju... Ah, tem mais um mimo, deixa eu pegar. Porta-celulária da Fernanda, ela me deu também no domingo. Eu tinha colocado ele na estante, olha que interessante, né? Me deu várias coisinhas. E a tinta continua aqui, ó. Sobrevivendo a tudo isso. Se a gente tiver que gravar, dá até pra gravar com ele assim, viu? Olha que interessante, né? Dá até pra gravar o celular. Tá vendo só? Adorei os mimos que eu ganhei, falei pra ela, adorei os mimos que eu ganhei. Agradeci muito todas as duas. E isso aí, demora, mas o mimo veio, tá vendo? Interessante isso aí, né? E aqui eu vou tirar pra vocês verem que lindo o mimo, né? O porta-celulária. Então, esses nininhos aqui, ó, foram os da Fernanda. Esses aqui, ó, foram os da Fabiane. Entendeu? Agora eu vou experimentar o sapato, os sapatinhos, pra ver se serve mesmo, hein? Mas achei ele lindo, ó. Ele meia de um pano, ó. Tá vendo que lindo? Trançado na frente. O outro era em verde. Se vê que não tinha a numeração, aí ela trocou a cor. Oi, pessoal. Tô testando o suporte desse celular. Eu acredito que ele funcione legal, viu? Eu acredito que ele funcione bem, sim. Só que eu tirei a capinha dele, então ele fica meio deitado. Mas era só pra dar um tchau pra vocês. Oi, pessoal. Não é que o sapatinho funciona mesmo como suporte de celular? Olha aí que maravilha. Coloquei o celular lá, só pra experimentar. Ficou bacana, viu? Tchau, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Até de repente. Tchau. Tchau.